Irmãos, a paz do Senhor, estou feliz de estar aqui com vocês nesta noite, e eu sei que Deus tem algo para nós aqui. Eu vou ler um versículo na Bíblia, lá em Lucas, Lucas 12, o versículo 19 e o 20. Disse assim Jesus, e direi, a minha alma, a minha alma tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descanso, como bebo e fogo, o 20. Mas, Deus lhe disse, louco, esta noite pedireis a tua alma, e o que tem preparado, para que será? Irmãos, Jesus, falando sobre esse moço, o homem, ele tinha uma preocupação em adquirir coisas material. Ele tinha uma preocupação em ter muita coisa. No versículo 19, ele disse assim, que ele tinha muito. Ele ia derrubar o galpão, o celeiro, iria fazer um celeiro maior, para guardar uma quantidade maior de alimento. E no versículo 20, a Bíblia diz assim, que Deus falou para ele, esta noite pedireis a tua alma, e o que tu tem, para que será? Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Normalmente, as pessoas estão se preparando. A pessoa prepara para tudo. Tem pessoas que preparam um ano, para viajar. Tem pessoas que preparam para assistir a Copa do Mundo. O jogador se prepara para ganhar a Copa do Mundo. As pessoas se preparam para viajar, para pescar, preparam para casar. Está sempre se preparando. Tem gente que se prepara para ter dinheiro. Foi o caso desse moço aqui. Mas, interessante é, se nós estamos hoje, preparados para encontrar com o nosso Deus. Irmãos, como que está a sua vida? Você está preparado para encontrar com o Senhor? Tem gente que se prepara para vir um culto. Para receber do culto, talvez uma bênção. Talvez uma vitória. Se prepara para fazer uma campanha da igreja. E depois fica por isso mesmo. Irmãos, mas nós devemos preparar para encontrar com o nosso Deus. Que se não, nada disso aqui adianta. Que se não, não adianta culto. Não adianta nada, irmão. Adianta o céu. Adianta a salvação. Adianta ter o nome escrito no livro da vida. Adianta, isso é o evangelho. Isso é a vitória do povo de Deus. Aleluia. E eu vejo, irmão. Que nem os próprios cristãos estão dando muito moral para isso. Nem o povo de Deus está dando muita liga para isso. De ir para o céu. De entrar no céu. Eu vejo que os povos estão assim, levando as coisas de qualquer maneira. Levando as coisas de qualquer jeito. Ele é crente dentro da igreja. Fora da igreja, ele esquece que ele é crente. Ele tem compromisso só ali na hora do culto. Fora do culto, ele é normal. Ele não liga para nada. Está bebendo. Está fazendo tudo quanto não presta na verdade. E o que está valendo a sua vida? O que está valendo o teu evangelho? O que está valendo a tua fé? Tem pessoas que até hoje, irmão. Estão correndo. Atrás de profeta. Achando que um profeta pode dar alvo para ele. Achando que alguém que fala bonito. Alguém que ora muito. Pode dar alvo para ele. Eu estou aqui para te dizer. Que Deus tem alvo para ti. Mas o homem não. Mas o homem não. Aleluia. Eu passei a minha vida inteira servindo a Deus. Mas sempre orando. Sempre buscando a Deus. Sempre esperando em Deus. Aleluia. E como que está você. E como que está você. Eu vejo, irmão. As pessoas hoje. Preocupada demais. Em ser rico. Preocupada demais. Em ter dinheiro. Isso vai valer para quê, meu irmão. Isso vai valer para quê? Vai ficar aqui. Diz a Bíblia. Isso. Vai ficar aqui. Mas se alegra por você. Ter sido chamado. Escolhido por Deus. Se alegra por você. Ter o nome escrito no livro da vida. Se alegra por você. Ter recebido o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se alegra por isso. Aleluia. Pula, chora, grita. Se alegra por isso. Porque você tem recebido de Deus. Se alegra por isso, meu irmão. Esse moço. Tudo que ele fez. Não serviu de nada. E ele estava achando. Que estava fazendo muito. Irmãos. Vamos. Se atentar. Para a nossa salvação. Amém. Essa é a minha palavra. Que Deus. Possa abençoar a todos. Amém. 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 Amém.